Bom dia meus amores, tudo bem? Tá vendo outro astral, estão super empilhados, né Samanta? É isso! Olha a cor da pele do bronceado da praia. Mentira, não tem nenhum bronceado. Sejam muito bem-vindos a 2022. Oi Cucu, vem cá. A gente vai começar o ano, eu e o Gaut, um novo bloco do Nossa Cozinha. Ele vai cozinhar e eu vou fazer a Samanta, né? Mentira, a gente vai fazer purê de batata. Sabe fazer purê de batata, Samanta? Sim. Sabe? Sim. Como você faz? Olha, eu cozinho as batatas, começo a cozinhando as batatas. Sim, muito bem, vou levar as mãos. Daí, dependendo de um ponto lá, eu amasso as batatas. Sim. E depois eu misturo com leite... Frio ou quente? E... E... A gente vai entender porque que o purê de batata fica bom ou não fica bom. É uma receita muito fácil. Eu vou explicar o jeito técnico de fazer um purê de batata e porque acontece aquela coisa. E aí depois você faz o que você quiser, que é o que vocês fazem nos comentários. Depois de que eu explico tudo, vocês falam, mas eu não faço, eu faço de um outro jeito. E aí dá vontade de responder, então faz, né? E é isso, isso aqui é Nossa Cozinha. Se inscreve no canal, deixe seus comentários. Pode falar que você faz de um outro jeito, tá certo. A cozinha tem muito jeito diferente de fazer a mesma coisa. Tem o jeito meu, tem o jeito da Samanta. Vai. E é isso. Essa receita de purê de batata, ela vai explicar porque o purê de batata funciona ou não funciona, porque que ele fica bom. E essa receita de purê de batata se faz com a batata sem descascar, cozinhada inteira. E isso tem um porquê. Porque quando a gente faz a batata sem descascar e cozinhada inteira, ela mantém muito mais o amido dentro. Quando a gente descasca, a batata corta em covinhas, coloca para cozinhar. O amido da batata, que é o que vai deixar o purê com uma estrutura e cremosidade quando a gente acrescenta leite e manteiga, se a gente corta e descasca, ele vai embora na água. Então essa receita é com batata inteira sem descascar, que demora um pouco mais e que não é uma coisa que talvez a gente vai fazer quando quer fazer um purê papum. Mas vale a pena entender porque que funciona assim e depois fazer o que você quiser, porque todos somos livres de fazer o que a gente quer com a batata, certo? Primeira coisa, receita. Um quilo de batata, mas qual batata? No Brasil não tem muitas batatas, mas no mundo tem quase 400 variedades de batata. No Brasil tem duas ou três, ou quatro, ou cinco que a gente consegue no mercado. Geralmente tem a mesma lavada e não lavada, que é a mesma batata, que é essa aqui de pele mais fina e marronzinha, que aqui chama... Como se chama essa batata? Não sei teu nome, pra mim é batata... Batata inglesa lavada. Essa batata aqui, ela é orgânica, então por isso que eu me animo a fazer o purê com ela não descascada. A batata é uma das... Como se fala dos crops? Das... Das plantações? Como se fala das... Leguminosa... O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um tubérculo! Mas não era isso que eu queria falar. A batata é uma das coisas que quando se... Más coisas! Quando se planta, se pulveriza muito quando não é de cultivo agroecológico. Então, a batata é uma coisa muito pulverizada, muito mesmo. Então, se não for, esqueça do que eu falei e descasca, que é melhor. Se for, se você conseguir ter uma batata que não foi pulverizada e que é de cultivo orgânico, então mantém a casca. Outra coisa, como a gente não vai cortá-las, temos que tentar de que elas sejam todas do mesmo tamanho. Então, aqui tem um bom exemplo de uma coisa que eu não faria. Seria cozinhar essas duas juntas. Parece uma bobagem, mas quando ela esteja cozida, essa aqui vai estar cheia de água. E quando ela esteja cozida, essa aqui vai estar crua. Então, realmente é importante quando a gente vai cozinhar algo junto, que tenha o mesmo tamanho. Parece um detalhe bobo, mas não é, é muito importante. Batata inglesa, lavada, com casca. E eu tenho aqui um quilo, com elas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, vamos colocar as batatas em uma panela? E as batatas para purê se cozinham com água fria ou quente? Fria. Muito bem, isso aprenderam. Quando se coloca a batata na água quente, esse amido, que deveria cozinhar lentamente, ele quando entra em contato com água quente, parece que ele faz assim. E aí, depois a gente não consegue ter um purê que fique cremoso. A gente vai ter um purê que vai ficar meio puxa-puxa, sabe? E não é legal. Então, vamos cobrir com água fria. Uma colher de chá de sal grosso. Liga o fogo e vou deixar cozinhar por 25 a 30 minutos, até que espetando com uma faquinha, a batata esteja tenra. Se cozinhar mais, ela vai ficar mais macia, mas vai encher de água. E não queremos. Ela está macia, mas ela está inteira ainda, né? Mas ela está sem resistência à faca. Tem alguns apetrechos para fazer purê de batata. O mais incrível de todos é esse aqui que eu já usei, que é o moulin. Esse eu já usei aqui para fazer molho de tomate, que não é tão comum de se achar, mas ele é muito bom. Ele é uma prensa que vai girando, vai empurrando as batatas ou vai empurrando o que passa e as batatas vão caindo. Aqui é algo parecido com esse outro aqui, só que esse só esmaga. E tem uns quadradinhos aqui, sendo que esse tem os furinhos bem menores. E se não tem o purê tiçador normalzinho, de R$2,99, que também ele esmaga. Então, como a gente cozinha as batatas com a pele, a primeira opção para os mais preguiçosos e se quiserem fazer purê com pele, é estar tudo bem. É uma delícia porque, de fato, a pele da batata é muito gostosa. Quando se passa por um desses ou por esse, muitas vezes esmagando, mesmo com a pele, a pele fica e a batata cai. Então, esse é para os mais preguiçosos. Mas o que eu faço é descascá-la quando ela está quente. Com ela descascada, o purê fica muito mais lisinho, obviamente. Essa pele que eu estou tirando das batatas, se vocês quiserem depois fritar com um pouquinho de azeite de oliva, ela fica crocante, fica uma delícia. Agora eu vou passar as batatas de volta na panela, onde eu cozinhei elas. Vou colocar de volta essa batata só esmagada no fogo, sem nada, e com uma espátula eu vou mexer para tentar soltar um pouco mais de água, caso ela tenha, vai ter muito pouco. Enquanto isso, enquanto eu vou mexendo, eu vou acrescentar a manteiga gelada, manteiga fria, são 250 gramas de manteiga fria. E a melhor forma de temperar o purê é temperar o leite, porque se incorpora muito melhor a batata. Então, já vou aquecer o leite, tenho 300 ml de leite. Pode ser que leve tudo, pode ser que leve mais, pode ser que leve menos. Isso vocês vão ver no ponto na mão, porque algumas batatas carregam mais amido do que outras. Mas eu vou colocar o leite para aquecer e eu vou temperar com sal, pimenta branca e nos moscada ralada na hora. Vamos ver como absorveu, esse quilo de batata absorveu 250 gramas. de manteiga e ficou ainda... E aí, tá vendo que a gordura não ficou solta, Bárbara? Você me perguntou como está a cremoção? Vou trocar de ferramenta, vou para um fuê, fogo médio, leite quente com sal, pimenta branca e nos moscada. E eu vou começar, ao som de ACDC do vizinho, vou começar a incorporar o leite aqui, mas com cuidado, não vou colocar tudo de uma vez só, porque eu quero ver o ponto. Esse é o purê de batatas, mas eu vou colocar o leite aqui, mas eu vou colocar o leite aqui, mas eu vou colocar o leite aqui, mas eu vou colocar o leite aqui. Se as meninas querem que eu faça um ovinho de sete minutos com gema mole, coloque dentro do purê de batata, coloque queijo parmesão ralado por cima, um pouquinho de cibulete e sirva para elas de almoço. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou deixar o purê de batatas com tampa, esperando, e na hora que os ovinhos estejam prontos, eu só vou reaquecer mexendo com o fuê em fogo médio. Mas o purê de batata não espera muito, então não faria de manhã para servir à noite. Para que ele seja fresquinho, tem que ser feito meio que na hora. Ah, e não congela jeito nenhum. Não congela, purê de batata não pode. Temos os ovinhos. Deu para ver como eu fiz os ovinhos? Eu faço sempre. Põe uma para ferver. Água com sal e vinagre ajuda a casca a sair fácil. Coloca os ovos quando a água está fervendo. Coloca um timer em sete minutos para ter a gema mole. Tira, coloca na água fria e descasca fácil. Música Então as regras são, a batata tem que manter o amido para fazer um purê bem cremoso, então para isso a gente não descasca ou tenta cortar o mínimo possível. Sempre cozinha com água fria ou com sal. Amassa as batatas, volta para a panela e coloca a manteiga bem fria e depois monta com leite quente bem temperado. Basicamente é isso. Um ovinho de 7 minutos, uma cebolinha, um parmesão, um abraço em forma de prato. Vem cá comer que eu te vi assim babando. Quero ver, quero que você me fale se fica melhor do que o teu purê com cebola. Não, eu gosto de purê com cebola, mas prova. Vamos ver o ovinho. Está bonito, não está? Está lindo. Vou primeiro provar sem o ovinho. Tem tantas críticas gastronômicas aqui que eu fico meio preocupante. É bom? É muito bom. Sério? Sim, é realmente um abraço. Agora eu vou pegar aqui o ovo. Pega mais no meio assim para a gema. Cozinha demais. Deve estar tão gostoso mesmo. Por que cozinha? Quê? Muito bom. Não é muito bom? Não é muito fácil. É muito fácil. Batata, ovo e queijo. Sim. Delícia, né? Parabéns. Eu estou? É de parabéns. Obrigada. Vocês também. E é isso. Cuidem-se. Beijos.